Atenção, o caminhão tombou em cima de um carro, de um vereador. Presta atenção nesse acidente, hein? O acidente foi grave. O trabalho de resgate durou uma hora e meia, aproximadamente. Quem chega das manhãs com a gente, quem vai falar com relação a essa história, é a repórter Paloma Poeta. Ô Paloma, bom dia. Qual é o estado de saúde dessa vítima? Oi, peruca. Muito bom dia pra você. Um bom dia a todos. Olha, ele permanece internado na UTI. O estado de saúde dele é grave. Esse acidente, que foi considerado gravíssimo, aconteceu na cidade de UTI. O vereador Felipe Kuhn Brown, de 30 anos, foi levado, num primeiro momento, pro hospital da cidade onde aconteceu o acidente, e UTI, portanto, porque a prioridade era prestar, então, o primeiro atendimento, o atendimento de emergência. Agora ele foi transferido pra um hospital maior, na cidade de Novo Hamburgo, onde ele é, inclusive, presidente da Câmara de Vereadores. E lá ele permanece internado. Ele sofreu diversos ferimentos e fraturas. As circunstâncias desse acidente ainda estão sendo apuradas, peruca. Aquele etiozinho, sabe? Aquele toyotinha lá, é aquele carro mesmo. Amaçou tudo, gente. Olha, ficou completamente destruído. Obrigado, viu, Paloma.